Salve rapaziada, meu nome é Corintinimark, estou trazendo mais um vídeo do meu canal, trazer para vocês hoje rapaziada, um vídeo aí, de uma build nova, uma build para você, porque assim, sair dessa, a gente só lê de morte, lê de morte, o pessoal tem jogado muito nessa arma, lê de morte, ela é uma arma muito boa, tem um dano muito bom, só que, como a gente sabe, quem jogou, quem acompanhou todos os pets aí do diviso 2, quando uma arma está muito boa, eles nerfam, provavelmente, a lei de morte vai acabar sendo nerfada, porque ela, assim, de 10 jogadores, 8 estão jogando com ela, tá ligado, e o pessoal já falou que eles querem um equilíbrio entre as armas, então, provavelmente, nos pets futuros, ela vai acabar sofrendo um tipo de nerf, Então, para aí já ir adiantando, o que acontece, eles bufaram as ARs, inclusive a águia, eu fiz uma build aqui com o pessoal, que nós aqui do clã usamos, e no PVP, ela se comporta muito bem, na verdade, a lei de morte, ela não tem como a águia rapaziada, Ela, assim, só ganha, na verdade, na maioria dos casos, porque a pessoa gruda em você, ela gruda, mas de médio, longo, até dependendo do curto alcance, a águia vence, a build é essa aqui, Como vocês podem ver, rapaziada, eu uso a águia, uso a famas, já com o no limite, tá, para você ter mais, aqui ó, mais 10 de dano crítico para cada 0.5 segundos, Se você atirar, acumula até 5 vezes, ou seja, 50 de dano crítico a mais, que você vai ter se jogar direto com a famas, tá, aí fica a sua escolha jogar com a águia ou não, Eu, particularmente, gosto da águia, aí o que acontece, vocês vão usar aqui 3 âncoras, como vocês podem ver, O colete, rapaziada, inquebrável, para você ter um pouco, assim, de resistência a mais, e a mochila com vigilância, tá, Aumento de arma total em 25%, sem sofrer o dano, e se dando durante 4 segundos, Rapaziada, o vigilância é bom, porque você já começa estourando o cara, entendeu, Se você tiver jogado em PT, não é toda hora que você vai estar sendo marcada pelos águia, Então, dependendo, se você jogar um pouquinho mais atrás, sua vigilância toda hora fica ativa, Então, seu dano é extremamente bom, tá, aí vocês vão usar o colete do lobo padrão, chance e dano crítico, lógico, E a joelheira eu uso a do pôr do sal, que é do GS, que ela dá mais dano crítico ainda, tá, E a luva do contratante, com dano crítico também, Rapaziada, por que, me falaram também, por que você não usa a máscara do coiote de dano crítico, Se eu usar a máscara do coiote, rapaziada, eu vou ficar com 1.3 de proteção, E como, essas maioria das armas que ainda estão apelando, tá arrancando muito dano, 1.3 já não compensa, sem falar que 1.5, você fica tanque, vai ter mais inquebrável, E seu dano é bom do mesmo jeito, então, assim, eu acho melhor, Mas se você tiver interesse em fazer 1.3 com a máscara do coiote, beleza, Rapaziada, lembrando que minhas peças, como você pode ver aqui, ó, Aqui, no caso, tá com tiro na cabeça, não tá com chance, Essa build aqui, ela é possível alcançar 60% de chance com as peças corretas, tá, Ó, a minha, ela chega a 50 de chance, 186 de dano crítico e 108, praticamente, 109 de dano tiro na cabeça, O que acontece? Dá pra chegar a 60 de chance e 195, 190, alguma coisinha de dano crítico, Entendeu? A diferença, rapaziada, dos 50 de chance pra 60, Esses 10% finais, não é tão impactante, Nas balas, tá, conforme você atira, não é tão impactante, Por isso não me empenhei tanto em melhorar essa, esse quesito, tá, Eu não me empenhei mesmo, deixei dito que tá, Provavelmente eu quero fechar ali os danos críticos a 190%, O que dá pra fazer com as peças corretas, eu tô correndo atrás, Então, como você pode ver, 50 de chance, com 190 de dano crítico, Uma build aqui, ó, de 1.5, por atenção, Não tem como alguém tancar, Lei de Morte não aguenta, até porque o pessoal usa Intimidar aqui, Então, Intimidar não te dá mais a sobrecura que o Vigilance, não, O Inquebrável vai te dar, tá, As habilidades, eu uso o Drone, tá, E uso aqui, no caso, a Isca, Rapaziada, não se enganem, Esse Shield que o pessoal usa, Junto com a Lei de Morte, ele não tanca mais que o Drone, O Drone, ele tem 3 slots, Que você tem que ter, Pra ele durar mais, Então, se você tiver os slots perfeitos, Ele tanca muito mais que o, Desculpa, muito mais que o Shield, Por exemplo, você tem que ter Duração de Reflexão, Vida, que é a vida do Drone, E Redução de Dano, Esses dois modos, a Duração de Reflexão, É o tempo que você tem, E a eficiência das balas que ele segura, tá, A Redução de Dano é, Bom, já falou tudo, Vai reduzir o dano conforme os tiros forem, Chegarem em você, Aqui, você pode usar 3 coisas, Isca, Pulso Visual, Pulso Pain, Desculpa, Tem que ter mais uma, Ó, vamos pegar a josa de Pain, Que é muito boa também, Essa build aqui, rapaziada, Eu já tenho vídeo no meu canal, Meu vídeo anterior, Foi com ela, A maioria do pessoal falou, Que não entendia como matava, Muito, tal, 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 Não é, Não chega nem sem habilidade, pessoal, É a build que é boa mesmo, Como vocês podem ver, A build ficou redondinha, Se você usar a fama, Então, Você passa de 200% de dano crítico, Com 50 de chance, Cara, É muita coisa, Especialização do fogaréu que eu uso, E é isso aí, Rapaziada, Build é essa, Basicamente, Falando, Testem, Façam a build, Eu tenho certeza, Que vocês vão gostar, Aí, Se caso, É, Realmente, Vire algum tipo de nerf, Aí, Né, Igual, Igual a gente já tá esperando, Pelo menos, O pessoal aí, Não vai ser afetado em nada, Entendeu? Vou tá deixando essa build aí, E vou trazer uma outra de SMG, Pro pessoal, É, Sair dessa questão, De só, Build contra efeitos nocivos, Porque até agora, Como vocês sabem, Saiu uma colmeia, E essa colmeia, Ela anula, Os efeitos de status, Então, A build de efeitos, Uma hora ela vai acabar sendo inutilizável, Porque ela não tem dano, Ela só mata, Porque a lei de morte, Tá muito, É, Muito bufada, Mas se por acaso, Rolar um nerf, Essa build de efeitos de status, Vai parar de matar, Entendeu? E vai ser hora de correr, Pra build de crítico novamente, Então, Vou deixar a build pra vocês aí, Rapaziada, Se quem gostou, Deixa o like aí, E até a próxima, Valeu, Um abraço, Fui.